Então vamos lá. Se você está com problemas... Eu estou de novo, gente. ... na internet. O seu telefone está mudo. Sua TV está sem sinal. Ou está com qualquer dificuldade técnica, digita 1. Se precisa receber a segunda via da sua conta... Ligando. ... pedir o código de barras e informar o pagamento ou resolver outro assunto da sua conta, é só digita 1. Ok, vamos lá. Se você está com problemas na sua internet, digita 1. Se for na sua linha telefônica, digita 2. Se for na sua linha... Acabei de ver o sistema que você ligou recentemente para falar sobre isso. Continue na linha enquanto transfira você para um de nossos representantes. Essa chamada será gravada e, se necessário, poderá ser solicitada. Continue na linha para ser atendido e aproveite para atualizar seu endereço de e-mail. Ao final do sentimento, atribua uma nota para que possamos aprimorar nossos serviços. Google entrando. Atendimento vivo. Murilo, boa noite. Com quem eu falo? Murilo, boa noite, querido. Meu nome é Ronaldo Serafim. Minha internet acabou de voltar. Eu, toda vez que eu ligo para vocês, a internet volta. Eu estou falando isso aqui porque eu estou gravando. E todas as vezes que eu ligo, ela está sendo gravada porque eu estou entrando na justiça contra a vírgula. Então, eu estou gravando para mostrar que toda vez que eu ligo, a internet volta. É só isso, meu querido. Eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo direito essa ligação. É só me ouvindo. Eu não estou ouvindo a voz. Eu não vou poder entender o senhor. Certo. Vamos lá. Você está me ouvindo agora? Sim, agora está na história. Ótimo. Eu vou te explicar então. É que eu estou gravando aqui porque todas as vezes que eu ligo para vocês, a minha internet volta. Então, essa aqui é mais uma gravação para mostrar que todas as vezes que eu ligo, a internet volta. Porque eu estou entrando na justiça. Eu tenho mais de 30 vídeos gravados. Fazendo exatamente isso. Ligando para vocês, a internet volta. Porque é para mostrar que todas as vezes que eu ligo, a minha internet volta. E é só eu começar a entrar no YouTube ou Netflix. Vocês derrubam a minha internet. Obrigado, cara. Tenha uma boa noite. Tchau. Provado? Provado? Mais uma vez. Alô? Alô?